Abertura Tira, tira Tira, sem falta Corre Passa a bola Está empurrando, professor Está empurrando sem falta Está empurrando, empurrando também Arroba, arroba Isso Isso! Defesa! Defesa! Murilo! Tá passivo, hein? Tá com dois, tá com dois, tá com três! Só tá ali de boa, pô! Ele vai pegar não, pô! Só tá ali de boa! Rebote! Saiu já! Saiu já! Ei, dali de boa! Você tá reclamando aí, dali de boa! Você tá reclamando de que? Você tá reclamando de que? Eu não tenho nada disso! Não, você quer que tenha alguém racial? Não, 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 não! Você quer que manda? Não, 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 não! Sai da ele, dali de boa! Bora, dali de boa! Bora, bora, bora! Esfri a cabeça, dali de boa! Sai, dali de boa! Volta ele, eu vou aí! Bata, dali de boa! Isso! Isso! Outro, por favor! Ah, pensei que é pra chegar na cadeira, pô! Qual o time do meu? Qual o time? Ah, deixa o povo começar aí! Não, o time, como é o nome do time? Vilela! Vilela, né? Ah, pensei que é pra soltar a pergunta, pô! Perguntou que time que é! Tem muita dirigida? Pera aí! Entrou alguns! Ai, tá também! Seis pessoas! Ae! Vamos, menino! Você é, menino! Bora aí! Abre, abre, abre! Jó com todo mundo! Jó com todo mundo! Reba, reba, reba! Bora, defende, defende! Queima! Rebote! Sai! Da o meio, da o meio! O Kidon tá aí, ó! Reba! Aí é reba! Reba, aí é reba! Reba! Bora, bora! Vixe! Andrezinho! Andrezinho! André! André! Muito arriscado essas bolas! Respira! Bloqueio! 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 Faça mesmo! Falta! 3 na 0! É! Respira! Faz bloqueio! Faz falta não! Vai todo! Passa todo! De novo! Aí é bloqueio! Usa! Aí daí volta! Isso! Isso! Passou! Mure livre! Mure livre! Vai! Vai! Vai todo! A bola era na mão de Murilo, velho! O Murilo passou sozinho, bicho! Tira ele, velho! Tira ele! Tira ele! Tira ele! Tira ele! Vai ao fundo! Abre! 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 Murilo tem que armar mais! Tempo! Ei! Presta atenção! Avisou! Parabéns! Parabéns! Preste atenção! Eu fui avisado! Passa lá aí! Aqui Murilo! Aqui Murilo! É bloqueio! É isso aí! Pula! Ladrão! 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 Pega! 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 Aparece Murilo! Pega! Passou! Pega! 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 Ei! Faz bloqueio, porra! Fazer uma bandeja normal, sem medo! Ei, dobra, investe porra Rebote, rebote, rebote Rebote Sai Murilo, sai Murilo Arma o jogo, Mu Isso Ah, cacilda Ei, perdi o gol Bora, Murilo Ei, não ouviu o apito, continua Murilo, presta atenção, Murilo Vai, vai bater Não viu um murro na cabeça desse, caralho Bebe, bebe, bebe um pouquinho Caralho Deixa eu passar um pouquinho na defesa É, você tá jogando como se tivesse alguém armando pra você Você tem que armar, pô Você tem que armar Você arma pros dois Travou o cara aqui, ó Pediu bola em cima Pode dar, pode dar Dá na mão Ele é grande também, dá na mão Puxa e solta Boa, Zé Tinha faltando dois segundos e oito Não sabe, Zé Tem mais, Zé Tem mais, Zé Tem mais, Zé E aí, tem mais, Zé E aí, tem mais, Zé E aí, falta de necessária Bora, bora Defende, Matheus Está muito longe, Andrézinho Sai um, sai um, pô Ei, bora pelos três Está três e quatro, não está dois não Bora Bote aí, bote em cima Olha, Andrão Vai, tira esse cara do garrafão aí, rapaz Parece ruim, gente Bora, André, bora, André Isso Defesa Defesa Vai, vai, vai Desculpa aí Desculpa Não adianta reclamar, viu? Sei que Matheus, eu bati a cara no ar Foi com gosto Um tipo de gente desse pra cá Vai lá, agora Não chute, não tem chute Pau Obra aí Matheus, não Matheus Está com dois, está com dois Soca Respira Respira, respira Estou puxando a porta dele Beleza Ah, final Está quanto para clá Quase não sai Está pulando oito, Murilo Salva, salva Vai, vai Vai Opa Opa, alas que eu estou comendo banho Ah, alas que eu estou comendo banho Oh, Murilo Isso É contra Contra quem, Zé? Rícaros Aê Oi Opa Ré Vai Ré Aí Quase lá O ou É Vilela contra Ilhéus Ou Ícaros, meu Deus, contra Vilela Custou alguns negócios desse André, até você André Foi nada, foi nada Sem falta, sem falta, sem falta Tá quanto o jogo? 6-0 Murilo, Murilo Passa na boa, Murilo Passa na boa Brilha, Brilha Brilha, Brilha Brilha, Brilha Passa, Passa Boa Passa Boa Calma, Calma Calma, Calma Brilha 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 Sae 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 Brilha 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 Brilha